E aí pessoal, beleza? Trazendo aqui Grimdall Trazendo os personagens de novo aqui No jogo Esse é um jogo que eu gosto muito Eu joguei pra caramba Aqui ó, tem alguns mapas ali Que eu mostrei rapidamente E são customizados ali Eu joguei um pouco do Doom Mas eu vou trazer em outros vídeos Esse mapa Esse jogo estilo Diablo De um RPG Vai subindo o nível ali E equipando os personagens E tal E vamos lá E pegando uns itens aqui no começo E vamos matando devagarzinho pra ir subindo o nível No começo Vai indo devagar É o estilo Tem builds que são melhores no começo Certo? Outros que Mas pro final fica melhor E aí nesses casos Que eu gosto de fazer Que eu costumo fazer Eu equipe algumas drogas Tipo de fogo, de gelo, veneno Que eu vou Pra matar Que mata mais rápido Ou uma skill Que seja muito boa pra matar Até você chegar na build que você quer Uma build temporária Você monta ali A sua árvore inicial E aqui como pei Eu posso subir os pontos E dividindo as skill Aí tem todas essas classes Que você pode combinar ali Uma com a outra Tô indo bem rápido aqui Pra demonstrar o jogo Vou subir até o level 15, 19 Da gameplay Pra demonstrar E posteriormente eu quero mostrar o Doom Como eu falei inicialmente E... E o jogo também além das builds Que você pode combinar as classes É bom ler bem Combina com o Call ali Tipo dano de fogo com dano de fogo Gelo Eu percebi que o jogo não trabalha muito bem com gelo e ácido Essa parte O ácido depois da expansão do Forgotten Gods Melhorou Teve a classe lá que veio A parte de ácido E aí tem os Elemental Gelo, fogo Aí tem ácido, tem raio Aí depois tem sangramento Perfuração Trauma E no sistema você pode É... Converter, né Por exemplo, tem uma build lá que converte É dano, psico e raio Então aí você vai pegar tudo em raio Ou tudo em um Pra você converter no outro E tem as historinhas Que você pode ir lendo, certo? Vai lendo e vai ganhando XP Fazendo missão O jogo tem bastante missão Tem build que você pode ir com duas armas Esse daqui eu tô com uma arma e um escudo Ou rifle Ou... Vingarda Aí tem a velocidade da arma Ou... Diablão, cara Na vez daqui E... E aí é legal você equilibrar também na resistência, né? Porque... Chegar a ter muito mob Se tomar um dano muito forte Não tem resistência quanto ao alto Você pode morrer É... Claro que tem alguns potes, alguns buffs que você pode adicionar resistência, né? Pra te ajudar no chefe E aí é bom equilibrar Se você fazer uma build muito... Por exemplo, duas... E a espada de duas mãos Que você não vai ter escudo Não vai ter defensiva Aí você pode pegar uma build... Mais defensiva Ou com mais ataque Ou se você fizer uma build muito... Muito forte pro ataque Você trabalha numa devoção Que é uma devoção Mais defensiva, certo? Ali... Aí tem algumas devoção ali, por exemplo E... Você pode ali... Tipo... A chegar a 60 e 70% de vida ali Aciona tipo... Absorção de dano Recuperação de vida E... E... Sugar a vida no seu ataque Conforme o seu ataque Quanto mais forte Mais suga a vida pra você, né? É... Damage Ilti E aí... Você pode fazer muito ofensivo Mas arriscar você tomar dano E acabar morrendo Pegar algum... Não ter resistência, né? Tomar um dano Um crítico Ali você nem vê Dano refletido É bom sempre equilibrar Vamos subindo aqui Matando os mob aqui Já fiz uma build também de... Tem várias builds Fiz uma com raio elétrico De arma... Acho que coloquei espingarda De duas armas elétricas De uma arma de fogo Xamã Com bater de melee Ácido De bater de melee É... Vou mostrando Tá cheio de monstro Ali você tem que ver o que você vai fazer ali Tipo... Mago você pode usar mais espírito Para dar mais mana Recuperação de mana Cud é pra você acertar mais longe Da sangramento, trauma, força da resistência Eu no começo também Gosto de trabalhar bastante com resistência Constituição, que é no caso aquela barra amarela Em cima da vida Então ganha mais resistência e quando você corre Você consegue enxergar, você vai trabalhando isso Pega o que são chamados campeões Que são os moncinhos com estrela no começo Então aqueles são mais resistentes Mais fortes, você trabalha ali dando dano Corre e vai trabalhar na constituição Ou pote de mana E pote de HP ali no zero e no um Pode trabalhar também com duas barras Separa a barra de buff da barra de ataque Os poder Você pode pôr os poder ali no mouse ali Direito e esquerdo no botão Que é do lado direito aqui da tela Ali eu coloquei um poder de lançar três Três lâmina Que é a skill que eu vou trabalhar nessa build Só que no começo Ela é bem fraca Bem inferior Aí ela fica boa lá pra frente do jogo O interessante dessa lâmina É você pôr Eu não conheço essa build Eu tô olhando agora Tem alguma forma de colocar ela pra Atravessar né Os mob Eu desconheço a build Eu tô fazendo agora Viu que lança as lâmina Ela tem uma lentidão ali pra recuperar Acho que é quatro segundos de Respalda essa build E trabalhar também Trabalhar na devoção Tem perfuração Vou dar uma olhada na devoção Ver se dá pra trabalhar com ela Eu vou dar uma olhada na devoção 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 Essas são as joias, que você vai pegando joias no jogo equipando para dar poder, força, absorção, cada parte da arma pode dar uma joia diferente. Lá no mod do Doom tem mais joias que te dá a opção. Agora fica com a game play, ah uma outra coisa aqui também é, nas builds você pode fazer uma build mais rápido de ataque, por exemplo você tem alguns modificadores na build, em vez de demorar 4 segundos demora tipo 1 segundo, 0 ou 5 segundos, meio segundo no caso né, só que daí vai diminuir o dano e vai aumentar a velocidade. Ou várias skills mais lenta e mais forte, depende da build que for montar, tem builds de concentração que você tem que ficar com o botão teclado, por exemplo fogo, a ether né, você segura o poder como se fosse um raio, é um raio que vai matando, outras builds de absorção, aí você pode trabalhar mais com o status de espírito, quem está o preço... Você vai aprender mais com o Cristo... Então vamos fazer isso antes. MPw Ex بسos Exobs E aí coisas vista E aí Tchau, tchau. 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 mais mana você vai subindo vamos lá continuar o jogo vou continuar subindo os níveis vou chegar até a parte de burrow it lá em cima nem vou olhar muitos itens só para ir rápido demonstrar o início vamos lá vamos lá vamos lá ok O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? Eu preciso de um tempo para plantar... O que é isso? Eu preciso de um tempo para plantar... Eu vou ver o que tem para plantar. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?